O presidente da França, Emmanuel Macron, lembrou nesta quinta-feira a Donald Trump que os Estados Unidos se tornam gigantes quando lutam pela liberdade dos outros. Na comemoração do 75º aniversário do dia D no cemitério americano de Normandia, Macron pediu aos Estados Unidos que renovem sua amizade com a França e que sejam fiéis à promessa de Normandia. Não esquecer nunca que quando os povos livres se unem, podem enfrentar todos os desafios. As palavras do presidente francês foram carregadas de mensagens dirigidas a Trump, a quem cumprimentou efusivamente na chegada ao cemitério e a quem pediu para recuperar o caminho do multilateralismo que permitiu a libertação da Europa do julgo nazista. Já o presidente americano Donald Trump elogiou os laços de seu país com os aliados e afirmou que esse vínculo é inquebrável. Ele centrou seu discurso nas histórias pessoais dos veteranos que participaram da cerimônia, aos quais rendeu homenagem pelo papel na libertação da Europa. Macron e Trump caminharam acompanhado por suas esposas, Brigitte Macron e Melania Trump, até um mirante próximo de onde pode-se observar a praia de Omaha Beach, onde há 75 anos aconteceu o desembarque dos aliados.